Música Agora falando um pouco mais sobre a pesquisa, a gente está realizando aqui nação educativa Uma polígama que a mídia pode deixar uma pesquisa chamada Recursos Educacionais Abertos no Brasil Com campos, recursos e sobre a opressão de sala de aula Essa pesquisa tem dois eixos principais Por um lado, uma pesquisa de campo que tem que entender o que acontece O que pensam as pessoas sobre recursos educacionais abertos Ela vai falar tanto com criadores e criadoras quanto com os intelectuais Essas intelectuais que estão pensando sobre recurso educacional aberto E por outro lado, ela tem uma análise de repositórios, uma análise de recursos em si A partir da preocupação, e tem uma preocupação com o licenciamento Como eu estava comentando antes, por isso também essa introdução E também uma preocupação com a aplicação efetiva desse recurso Como esses recursos podem ser apropriados realmente ou não Quais são as barreiras ou quais são as possibilidades de incorporação disso Pelas comunidades escolares A pesquisa ainda está em uma fase inicial de levantamento de dados Não tão inicial, mas a gente está em uma fase de levantamento de dados ainda E eu vou apresentar algumas primeiras impressões, alguns primeiros achados dessa pesquisa Quando a gente vai para a pesquisa de campo, então uma das perguntas que a gente faz é Em uma palavra, como você definiria recursos educacionais abertos? E ali a gente tem mais ou menos esse cenário, essa nuvem de palavras Que a Michele Prazeres construiu para a gente Que mostra a incidência, quão constante são cada palavra nesses entrevistados Então a gente vê em colaboração gigante Isso significa que várias pessoas associam a ideia de recurso educacional aberta à ideia de colaboração E isso é muito interessante, porque se você pensa em colaboração Você precisa pensar no direito de interferir naquele recurso No direito de remixar, de revisar, etc E você pensa, ou seja, você pensa por um lado no licenciamento E por outro lado você pensa também em formatos Que é uma coisa que eu não falei antes Mas em como você disponibiliza aquela informação de forma que ela possa ser apropriada Não adianta eu disponibilizar aquilo Falar, pode remixar, pode fazer o que você quiser Se na hora que eu vou dar o Ctrl C aparece um PAM Não é possível, etc Não pode copiar Então como que essas coisas têm que estar conectadas É muito interessante pensar nessa ideia de colaboração De remix Pensando nos recursos didáticos Podendo ser adaptados às diferentes realidades Eu acho que tem uma questão aí que é interessante Que ele vai potencializar uma diversificação Uma diversidade também desses materiais De repente, pode haver uma tradução para libras Pode haver uma tentativa de garantir que aquele recurso seja mais acessível Em outros sentidos Podem haver traduções para outras línguas Podem haver adaptações de diferentes tipos A realidades específicas Então ele também incorpora esse lado E pensando nessa perspectiva de direitos humanos Nessa perspectiva de uma educação que seja mais próxima realmente Da realidade Dos diferentes grupos Então o que aparece aí como chave é a colaboração É interessante E aí a gente entra um pouco nessa pré-análise Nesse primeiro seu chave É interessante ver que a gente vai Para várias pessoas de diferentes contextos Falando Estamos fazendo uma pergunta específica sobre recursos educacionais abertos A gente tem uma pergunta específica sobre o que é um recurso educacional aberto para você E nenhum dos entrevistados Nenhuma das entrevistadas Tentou se afastar desse conceito Por mais que a prática não necessariamente estava englobada nesse conceito Que eu mostrei anteriormente A ideia é sempre se aproximar Então sim, recurso educacional aberto é um recurso que está gratuito Sempre tem essa tentativa de aproximar da prática própria Aquele conceito E sempre está presente essa ideia de colaboração E sempre uma tentativa de entender a prática própria Como uma prática que incentiva a colaboração Então mesmo que eu tenha por aí materiais Por isso que eu queria resgatar A colaboração implica direitos de uso Implica uma interoperabilidade de formatos Mas mesmo quando você conversa com pessoas que não necessariamente trabalham Nessa perspectiva Apareceram que você é essa ideia de colaboração Como uma ideia Que é associada a essa ideia de abertura Isso é um pouco contraditório por um lado É positivo no sentido de que a colaboração foi incorporada como um valor Eu acho que isso está mais ou menos Essa pesquisa indica um pouco isso Mas por outro lado Recurso educacional aberto é um conceito totalmente abstrato Ele tem uma definição clara Ele tem uma filosofia Tem princípios que embasam E não tem sentido essa ideia de colocar qualquer coisa também Com algum recurso educacional aberto Quando eu falo disso eu estou falando basicamente dos produtores comerciais Das grandes editoras Eu acho que existem várias práticas que são abertas Mas que não estão formalizadas Formatadas como abertas Não é também uma ideia de vir com um conceito de cima para baixo A questão é Quando a gente fala dos produtores comerciais Isso parece ser um indicador de que eu agrego valor mais ao meu produto Porque aí você tem uma perspectiva de produção comercial De meio que utilização até daquele material Que não necessariamente tem a ver com o que a gente está conversando Nesse curso Com o que a gente está conversando aqui A gente está pensando desde uma outra perspectiva Então você vai para uma grande editora E ela fala Eu estou fazendo um recurso educacional aberto Ela fica pensando Mas Como assim? Então é um pouco Essa preocupação No sentido de construir realmente Esse conceito Construir realmente Com as pessoas que têm essa perspectiva Que estão pensando Em um outro modelo De construção De materiais De recursos De educação Como isso pode se construir Como isso pode se concretizar Porque aparecem Bom, enfim Agora a gente vai ver um pouco mais Quando a gente vai para os repositórios Ou para os sites Essas plataformas Que disponibilizam recursos O que a gente vê? Em primeiro lugar Muitos recursos disponíveis O que é super positivo A gente chegou a 40 repositórios Seriam 40 sites Plataformas Bibliotecas Que combinam recursos É uma quantidade Incrível Até o momento A gente já chegou a analisar Mais de 80 Quase 100 Não, muito mais de 100 A gente já tem 200 recursos Mais ou menos Mapeados Analisados Na nossa amostra Dessa pesquisa Então assim Existe uma diversidade Muito grande E muitos conteúdos disponíveis E que estão Para uso realmente Educacional São iniciativas privadas Iniciativas públicas Governos federais Estadual Municipal Universidades Existe uma Uma diversidade De pessoas Descolhendo Descentos recursos Mas o que a gente vê Quando a gente vai Olhar isso Com mais cuidado É a diversidade Das licenças E muitas vezes Só a ausência Das licenças E que isso gera Concretamente Pensando naquela conversa Que a gente estava tendo Para a pessoa Que vai acessar Aquele recurso Fica difícil Identificar O que ela pode Ou não fazer Existe uma questão É ok Legal Achei Concordei Com a ideia De licença Que parece maravilhoso Mas assim A maioria das pessoas Nem sabe Que se trata Vai usar de qualquer jeito Etc Etc Isso é alguma coisa Que a gente pode Continuar debatendo Depois como eu disse Eu estou falando Do mundo teórico Ideal Maravilhoso Tem várias questões Para serem discutidas Mais profundamente Mas é uma preocupação Que isso seja colocado De forma clara E é uma preocupação Também Que isso seja de verdade Garantido de fato Que aquele conteúdo Possa realmente circular Para que a gente possa Cumprir com esse princípio De abertura Que está colocado Para a ideia Se de repente Eu coloco Um curso online Gratuitamente Eu coloco No meu site Podem usar E fazer o que vocês quiserem Isso aqui está livre Para vocês Mas eu não manifesto Isso numa licença Juridicamente E aí sim Entrando nessa Com esse diálogo Mais legalista Assim Aquilo está Do direito autoral padrão Na verdade Se você não coloca Nenhuma licença Aquilo vai cair No língua E vai ser visto Como propriedade Indeletual padrão Direito autoral padrão Ninguém pode Absolutamente Fazer nada Não importa Que no seu site Na missão No site Está colocado Sim Núcle Né Aquilo vai cair Numa questão Direito autoral padrão E aí Aí você pode ficar sujeito A essas manobras Que eu estava falando Com isso Essa tentativa De fechar Aquele conhecimento Que de repente Não era O propósito De você Como criador Como criadora Deixar Fazer aquilo Fechado Ou contrário Mas Na hora E ele acaba Você acaba Não tendo como Se proteger Né Então também Voltando aqui Agora naquela questão Então assim É difícil Para o usuário Identificar as prioridades De direitos Que ele tem Com relação Aquele recurso Sem falar Das outras camadas Envolvidas Que tem uma particularidade Dessas licenças Que de pontos Que elas também São legis Por máquinas E elas também Dialogam Com o código legal Jurídico De cada país Então Pensando Só na leitura Pelo Só no objetivo Inicial Que é que as pessoas Vejam E usem E remixem E restringuam E usem Na escola Isso pode falhar Por conta Dessa falta De clareza Um agravante É a dificuldade Que você tem De criar coleções De interagir De recompilar Aqueles conteúdos Em algum lugar Só porque Eles tem Diferentes permissões E você não Fica difícil Você incorporar Em certos espaços Por exemplo A Wikimedia Vocês viram Na semana passada Ela tem um tipo De licença Que não é compatível Com outros tipos De licença É um tipo De licença Livre É uma licença Aberta E para você Colocar alguma coisa Ali você precisa Estar de acordo Com aquela licença Então se você Não tem nada De repente O objetivo É que eu quero Sustribuir-se De uma maneira Ampla E a Wikimedia Tem toda essa Visibilidade Que ela traz Enfim Tudo isso Pode ser perdido Porque aquela licença Não ficou clara E o número Pode não entrar Porque aquela licença Não está clara Voltando aqui Uma outra questão Então quando a gente Vai familiarizar Nas políticas públicas Esse sinal Também se reflete E reflete Com a ausência De uma política Muito clara Nesse sentido Que dialogue Com essas preocupações Então existem Diversas iniciativas Como a lei Públicas Privadas Existem Decretos Existem Projetos de lei Muito interessante Mas não existe São iniciativas Dispersas Ainda Não existe Algo Que unifique Tudo isso Que direcione Tudo isso Para um lugar Para um Destino comum Digamos assim Existir um projeto De lei Muito interessante No Congresso Um deputado Ainda O Paulo Peixeira Que tenta ir Nessa direção Mas enfim Ainda Falta Um pouco Amadurecer um pouco Bom Essa ideia Afinal O que significa Abertura Liberdade A colaboração Eu acho que Eu tentei Direcionar Bastante Isso Mas essas São palavras Que são usadas Em diferentes contextos Elas Trazem Diferentes Significados E é isso Assim Como Elas Refletem Práticas Na educação A ideia De liberdade Por exemplo É uma ideia Que já foi muito Trabalhada Já foi muito explorada E que tem um significado Também concreto Então Essa ideia De liberdade De abertura Que eu estou trazendo Nessa apresentação É uma nova ideia De liberdade De abertura Que vai se juntar Com outras Que vai poder potencializar Essas outras ideias De liberdade Que já estão por aí Liberdade Pensando também Numa Perspectiva Até do Paul Freire Que trabalha Com a ideia De liberdade Enfim Tudo isso Vai dialogar Mas Quando a gente Está falando De conteúdos Quando a gente Está falando De licenças Livres De conteúdos Livres De conteúdos A gente Está pensando Basicamente Nessa possibilidade De circulação Do conhecimento Que ela vai poder Ser garantida E nesse conhecimento Como público E esse conhecimento Como uma construção comum Uma construção social E ela vai ser garantida Com medidas concretas Sejam elas O licenciamento Seja ela Uma política pública Que vai habilitar Seja ela Enfim Essas práticas Que já são livres Elas precisam ser Garantidas por um ano Com uma medida concreta É um pouco Nesse sentido Que eu queria trazer A minha colaboração Para a discussão É necessário Existe esse mundo Existe muita coisa disponível Mas talvez seja necessário Talvez uma unificação Uma coisa que vai Ficar para uma direção Mais concreta Para garantir Esses direitos Que a gente viu Acho que era isso Mais ou menos Depois eu vou deixar Para a nossa discussão Obrigada Aplausos 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 Legenda por Sônia Ruberti